8 horas e 12 minutos, no fim de semana foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? Uma conscientização que é gerada num momento como esse, em que tanto se preocupa com o pulmão e as doenças respiratórias, a gente quer saber como o cigarro agrava os problemas, hein? A gente acompanha tudo isso agora no quadro Pergunte ao Especialista. E nós convidamos a oncologista Daniele Lapeste para falar sobre esse assunto que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutora, bom dia. Obrigada por atender o nosso convite, para a gente falar desse assunto que todo mundo sabe que fumar é perigoso, é prejudicial à saúde, mas tem gente que ainda não consegue se livrar desse vício, né? O que a gente tem que ter em consideração é que o tabagismo, ele é uma doença. Então existe uma dependência química e também é uma dependência psicológica e isso merece um acompanhamento, um tratamento para ser revertido. Então muitas vezes não é só a falta de vontade da pessoa de largar, isso realmente ela precisa de ajuda em muitas situações. Num momento como esse, em que tanto se preocupa com as doenças respiratórias, quanto se preocupa com a função do pulmão, né? O tabagismo, ele gera câncer de pulmão? Sim, essa relação a gente não tem dúvida, de cada 10 casos de pulmão a gente pode chegar até 9 deles ter em relação com o tabaco. Então é uma doença que seria rara se a gente não tivesse o consumo do fumo. Então realmente essa relação a gente não tem dúvida dela, ela está extremamente ligada. Agora doutora, uma outra dúvida assim que eu já ouvi sobre isso e eu queria tirar essa dúvida, que é a pessoa que fuma, né? Aquele caminho que a fumaça faz, por todo aquele caminho pode provocar câncer em toda essa região que envolve? Sem dúvida. Câncer de cabeça e pescoço, justamente pela passagem dessa fumaça, essas substâncias são absorvidas na corrente sanguínea, então vão chegar a outros órgãos. Câncer de pâncreas, de rim, de bexiga, estão extremamente relacionados ao tabaco. Então o pulmão é o principal, mas todos esses órgãos também, a gente tem 30% dos casos de câncer têm relação com o consumo do fumo. E o câncer de boca, né? Que assim, pouco se fala dele, mas que infelizmente também tem um número expressivo, e também provocado, também de relação direta, não só, claro, pelo cigarro, mas tem essa provocação também. O principal, é um dos principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço em geral, que envolve nariz, seios da face, a garganta, também em relação com o tabaco, é uma das principais. Agora doutora, e a pessoa que está nos acompanhando, né? Agora, por exemplo, falou, não, parei de fumar ou quero parar de fumar e tudo. É claro que o tempo que essa pessoa fumou pode prejudicar, né? Pode ser que ainda gere a doença, mas quanto antes parar, menor o risco, a gente sabe, né? Para o paciente, mesmo que chegue a desenvolver um câncer, ele tem mais chance de evoluir bem no tratamento e maior tempo de sobrevida parando de fumar. Então, independente da fase que você esteja, você tem benefício em parar de fumar. Mesmo se já chegou a ter uma doença, os resultados e as respostas aos tratamentos melhoram. Então, a gente não tem discussão, porque muitas vezes chega assim, ah, eu tenho um caso de câncer, não, eu vou parar mais porque não compensa. Então, antes, então, nem se discute. É, porque se a pessoa, por exemplo, fuma e tem um câncer, que tudo indica que pode ter sido provocado pelo tabagismo. Se a pessoa continuar fumando, aí é quase que um outro estado de óbito, né? Mas parou, em 24 horas a gente já começa a ter recuperação da parte urológica do pulmão, melhoras da função respiratória e isso gradativamente vai reduzindo. Então, mesmo o risco de câncer, ele cai, vai caindo gradativamente ao longo dos anos. É lógico que muitos anos de cigarro não vão se desfazer com a parada imediata. Mas a gente tem essa redução, o poder que a gente tem de mudar isso é parando de fumar. E essa redução já em 24 horas de começar, né, já é uma boa notícia e que faz com que as pessoas fiquem um pouquinho mais animadas, né, doutora? A gente tem pergunta de telespectador chegando aqui. Bom dia, minha mãe fumou por mais de 30 anos e há pouco tempo descobrimos um tumor de pulmão. Tumor de pancoxa, é isso? Qual a diferença desse tumor com os demais tumores de pulmão? Trata-se de um tumor mais difícil de ser tratado? O tumor de pancoxa está principalmente relacionado à localização desse câncer. Ele é um câncer mais apical, que está comprimindo algumas inervações, inclusive até a inervação da fala, muitas vezes manifesta com rouquidão. E ele pode, mas ele não define bem o tipo de câncer de pulmão. O tipo de câncer de pulmão a gente define os dois grandes grupos, os de pequenas células e não pequenas células. E hoje a gente tem uma evolução no tratamento dessa doença, que é o diagnóstico molecular, que vai diferenciar cada tipo e é isso que tem mudado a sobrevida do câncer de pulmão com esse diagnóstico que é feito através de biópsia e análises moleculares desse tumor que a gente tirou para analisar e que isso vai direcionar o tratamento futuro. O câncer de pancoxa, muitas vezes a gente precisa associar a radioterapia. Cirurgicamente, muitas vezes ele não é possível pelo grau de invasão, mas é uma doença localmente avançada, mas que tem opções terapêuticas mais específicas. Ainda bem que a tecnologia também colabora para isso, né, doutora? Tem mais pergunta aqui de telespectador, deixa eu ver qual que é a próxima. Os meninos estão puxando ali para a gente, doutora. E aí a senhora falou essa questão, né, da biópsia, né, dessa tecnologia que auxilia na identificação desses tumores, desse câncer. A pessoa, por exemplo, a roquidão, percebeu, tem um sinal, é muito comum de quem fuma, né? É um sinal, por exemplo, de que tem alguma coisa a mais ou não necessariamente? A gente tem que investigar toda mudança de padrão, porque a pessoa que fuma já há muitos anos, ela tem uma certa roquidão, ela tosse bastante, você fala assim, como é que vai descobrir? Isso que é de grande dificuldade de descobrir um câncer de pulmão na fase inicial. Mas a tosse muda de padrão. O tabagista, ele tem as crises de horário de tosse mais comuns, esse padrão muda. A roquidão da voz piora, a falta de ar que ele tinha também piora. Então, essas mudanças já merecem consideração. A gente não pode atribuir tudo ao tabagismo, tem que investigar essas mudanças. Entendi. Aqui, a gente conseguiu abrir mais uma aqui. O Matheus, bom dia. Queria saber se a fumaça da cannabis também provoca câncer. Se a cannabis está sendo estudada, por que está sendo eficaz... Cannabis, perdão. Está sendo eficaz, né, algumas doenças, enfim, não se acha, no tratamento, né? É diferente a gente pegar os estudos que estão sendo feitos com canabidiol, com outras substâncias que não estão sendo administradas por vina inalatória. O sistema respiratório nosso não é preparado para receber fumaça. Então, toda fumaça gera uma agressão, não tenha dúvida quanto a isso. Em relação ao câncer, a relação maior é realmente com o fumo, com o tabaco, mas todas as outras fumaças têm um risco aumentado, sim, de inoplasias. E aí, inclusive, essa é uma dúvida, né, que... Deixa eu só chamar mais essa aqui, que é o narguilê, que tem muita gente usando, né? Tem gente que chama de narguilê, mas eu acho que é narguilê o nome, não sei. Aí ele está perguntando, é pior que cigarro? Porque, enfim, fuma também, só que usa-se, dizem que é uma fruta, enfim. Para que isso, né, gente? Vai comer a fruta, vai machucar um chiclete, enfim. Isso, na verdade, é um aditivo que dá uma maquiada. Também é ruim, também é judicial. No fim, o narguilê é pior que o cigarro, sem dúvida, porque uma sessão de narguilê de 20 a 30 minutos equivale ao consumo de 100 até 200 cigarros. É mesmo? Porque essas substâncias são vaporizadas, a taxa de absorção delas pelo sistema respiratório é muito aumentada. Então, é a carbonização mesmo, só que ele é adicionado ao vapor, então, realmente, o narguilê é até mais perigoso que o cigarro. E todo mundo acha que por conta do sabor, atividade recreativa em volta, deixa de ser o risco. E o cheiro, às vezes, mais agradável, mas não. O risco é maior do que o cigarro, porque a absorção é muito maior. Aquele cigarrinho elétrico também, que está na moda, né, gente? Está na moda aquilo, que eu também não entendo para quê. E aí, dizem que não é prejudicial. E aí, doutora? É prejudicial também. É o que eu coloquei. O sistema respiratório, ele não foi feito para inalar fumaça. Então, não adianta a gente colocar fumaça diferente. O cigarro eletrônico, ele ainda tem muitas coisas desconhecidas. Já existe uma lesão pulmonar específica da fumaça que ele produz. Ele tem aditivos, ele tem nicotina, ele também causa dependência em muitas situações. Então, ele também não é recomendado. Ele tem riscos também. E aí, para aquela pessoa que não faz o uso diretamente, não usa o narguilê, não fuma o cigarro eletrônico, não fuma o cigarro comum, mas convive com quem faz isso. Essa pessoa também pode ter alguma consequência no organismo? Tem. Tem um risco aumentado e está relacionado a câncer também. Porque ela está inalando a fumaça. Se ela está em ambiente fechado, convivendo com a pessoa, um pouco menos. Mas ela não está isenta de risco. Entendeu? Gente, é inacreditável. Sabe por quê? Tem até alguns espaços aqui em Goiânia, na verdade, no mundo inteiro, mas aqui em Goiânia, que quis ser um pouco mais novo, do narguilê, que é um lugar todo fechado, justamente para essa fumaça não ir para a vizinhança. E as pessoas ficam lá dentro. É uma coisa absurda de imaginar que você fica lá dentro daquele negócio, com aquele cheiro todo. E aí mesmo quem não está usando, então está inalando aquela fumaça da mesma maneira, né? E a gente tem que lembrar também que em época de Covid, no narguilê, você compartilha a piteira, todo mundo vai tendo contato. Então, assim, tem vários riscos envolvidos. O fato de estar naquele ambiente fechado, a pessoa está inalando a fumaça do mesmo jeito. É, ainda tem bem lembrado essa questão de dividir aquilo, né? Michele, bom dia, fumei por mais de 15 anos, consegui parar porque estou grávida, faz 16 dias hoje. Que coisa mais linda, Deus abençoe. E que você nunca mais volte a fumar, viu? Mas estou sentindo muita dor de cabeça, senti muita vontade de fumar ainda. Tem um prazo para esses sintomas melhorarem? Esses sintomas vão melhorando com o tempo, sim. Na gestação, a gente fica mais restrito de auxílio com algumas medicações. Mas com o tempo, o corpo vai conseguindo se livrar dessa dependência. Só que realmente, os primeiros três meses são mais complicados. Não, mas confie, não desista. Siga firme que vai ser a melhor coisa. Só mais uma última ali que a pessoa mandou. E eu acho bacana a gente ver isso aqui, porque a pessoa, ela sente vontade, né? Deu mira. Tenho 63 anos, fuma mais de 57 anos. Você acha que ainda tem jeito de uma saúde melhor? Sem dúvida. Parar de fumar é indiscutível nessa situação. Vai trazer benefícios, sim. E uma coisa que a gente tem que discutir, que é um paciente que tem esse tempo todo de cigarro, ele tem benefício de fazer rastreamento para o câncer de pulmão. Tomografia de baixa dosagem anual, para investigar. Porque se a gente pegar alguma lesão em fase inicial, as opções de tratamento são muito maiores. As chances de cura são muito melhores. Então, a gente tem que discutir essa opção também, para os pacientes que fumam, de iniciar um rastreamento, um acompanhamento, para pegar uma doença em fase inicial. Nunca é tarde, né, doutora? Obrigada pela participação, doutora Daniela Lapeche, ao vivo conosco aqui no estúdio. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.